Olá pessoal boa tarde a todo mundo aí eu vou mostrar para vocês aqui dentro do rio a pedra da caveira e a pedra do gozo e a pedra do camelo acompanha aí viu é nóis vamos lá que eu vou mostrar a vocês aqui o rio aqui agora o mate já tá começando a amadurecer vou mostrar um poço muito grande que tem aqui detrás da barragem para vocês verem eu vou passar por aqui que agora tá seco né ver se dá para nós passar por aqui agora tem muita pedra e aqui outra parte que vem do Rio e não pegar por aqui agora mata aqui tá caindo a folha agora eu não conheço o nome desse poço aqui e vocês deixem nos comentários aí você se vocês conhecem o nome desse poço aqui eu não conheço não viu e aí a barragem tá lá na frente lá naquela curva aí tem expulsão aqui que é muito bom de peixe descei pelo outro lado aqui e isso aqui é no Rio Acão mas ainda tem outro lado do outro lado aqui lá é grande viu vamos ver se eu passo por lá para mostrar a vocês acompanha aí a daí o concertão hein só tem uma musguinha minha aí acompanha minha musa aí viu e por aqui não vamos passar por aqui e por aqui dá mais certo e quantos milhares de anos não tem essas pedra aqui e se eu pego um posto que tem aqui embaixo atravessar por aqui e já já não chega no posto da caveira viu e agora me o Rio hoje se encontra desse jeito água poluídinha olha aí ó e mais água limpa nesse rio não vou passar aqui para mostrar a vocês um posto muito grande aqui e os aglomento d'água aí ó é legal garoba que tem todo canto viu esse aqui é o posto que gosta de ter muito peixe gosta de ter um banco de areia grande aqui embaixo olha lá o tamanho só areia boa viu é o tamanho desse lajeirão aí em cima é o lajeiro bruto deixe nos comentários alguém que morava em acari que é de acari se vocês conhecem esse posto aqui e eu não conheço não viu e você vai deixar nos comentários aí e vocês conhecem esse posto aqui e se fosse aqui é um dos tais que ele nunca seca é difícil ele baixa a água agora secar não seca não tem muito peixe aqui dentro e é fundo esse posto vamos descer aqui no banco dessa areia passa por essa pedra aqui pisa aqui ó os caras já tava pegando piaba aqui ó piaba lambari bata nação de formiga aí ó dentro das piabinhas novas tá vendo o lajeirão aqui os caras vem frita peixe aqui ó olha o tamanho da garobona aí olha o bancão de areia que tem aqui ó vamos descer ali para nós passar ali no posto da caveira aquelas taboquinha aqui os caras gostam de fazer vara de anzol mas não é da original não é daquela outra vamos descer ali para nós pegar o posto da caveira hein tem um posto também grande aqui embaixo tem que atravessar ele por aqui porque lá na frente não dá para atravessar muita gente pedindo aí para me gravar aí o posto da caveira e o posto do camelo até hoje eu ainda não sei qual é esses postos passa aqui direto mas não identifico direito onde fica esse posto da caveira mesmo o GPS está indicando oito minutos de acari ir para cá mas eu acredito que oito minutos é muito pouco oito minutos é muito perto vamos passar nessa trilha de pedra aqui passar por aqui ó já atravessar o outro lado aí aguadona só água verde aqui ninguém toma mais banho aqui não poluí foi tudo isso aqui é a margem do rio Acaman ligamento era muito limpo hoje está desse jeito aí está por aqui que tem um mato aqui que dá uma coceira tão grande é o tá do anil aqui a divisa de seca de dono está vendo aí ó e aqui a água agora preta verde uma mistura danada aí agora aqui não tem peba não se é amostra viu olha aí ó o Rio Grande do Norte é o maior criador de peba da América Latina olha aí ó buraco aí ele fica brincando aí está vendo olha os buracos lá do outro lado eu acho que o poço da caveira é aquele lá na frente vamos lá lá para nós dar uma olhada nele e a catinga quando se diz o nordestino aí ó mostrar para vocês aqui ó só o buraco de peba aí está vendo lá em cima tem mais tem outro lado tem outro lado do outro lado tem mais outro aqui esse aqui está bem frio olha a areia bem novinha aí cheio de vareda de peba vamos preservar a natureza preservar a natureza eu ando muito no cerrado vejo muita parte da natureza vejo ninho de asa branca de juriti mas tudo fica lá nos seus cantinhos preservar a natureza já vi peba andando na minha frente já vi vídeo com eles mas sempre deixando a natureza tudo indica que nós estamos aqui no poço da caveira será que é Deus conhece o poço da caveira joetes massa lá de panamirim deixa aí mais joetes massa nos comentários vê se esse aqui é o poço da caveira mesmo vamos chegar bem pertinho aqui já bem pertinho aqui se você conhece esse aqui é o poço da caveira que eu não conheço não rapaz agora tem um peba ali que foi gigante viu ele jogou um metro de areia pro lado de fora olha tá vendo lá aquele peba um metro de areia ele jogou pra fora eu passar lá pra dar uma examinada nele ele tá lá olha isso aqui quem conhece esses poços aqui tudinho é joetes massa que ele só vivia tomando banho nesse rio aqui um alô aí pra todos os meus inscritos no canal da Itam Sertão mostrando aqui a margem do rio Acaman tem um seguidor querendo ver aí o poço do camelo a pedra do camelo a pedra da caveira a pedra do gozo tô mostrando aqui eu não sei onde é não mas tô descendo aqui né uma vez eu pesquei aqui mas era limpo eu vou só subir aqui não vou atravessar não viu que aqui é meio olha tem maribona pra caramba ali eu vou dar uma subida aqui só pra nós ver tá cheio d'água ali, tá vendo agora esse aqui deve ser o poço da caveira, viu deixa aí joetes massa nos comentários tem essa subidinha por aqui eu vou ter que arrudear, viu ou então passar pelo outro lado ali que eu vou arrudear pela direita aqui pra nós ver direitinho ali na frente aqui a água chega tá verde, viu um canto que dá pra me atravessar é por aqui, viu eu vou atravessar por aqui dar uma rodeadinha por ali aí eu volto já, viu já cheguei aqui na margem na margem do rio poluída mesmo, é água rapaz do céu que imoral o gado bebendo uma água dessa e nós bebendo o leite dele nós estamos enrolados até em 95, 2000 essa água era limpa e hoje se encontra desse jeito aí, ó passar por aqui, por ali não tem passagem não aqui tem um bancão de areia grande, né deixa eu mostrar esse Kenny aqui pra vocês aí, ó olha o Kenny aí, ó o cara entra e sai do outro lado mas não passei por ele não passei pelo lado de cima o pezão de juazeiro lá do outro lado aí a guarda aí, ó quem sabe se essa daqui não é a pedra da caveira que o joelho dos matos falava olha o tamanho dessa pedra aí isso aqui eu peguei muito peixe quando era limpo isso aqui, viu mas hoje tá nessas condições aí vamos pra frente, vamos pra frente e é isso aí, meu povo acompanha aí os vídeos aí, viu se inscreva no canal, deixe seu like, comente, compartilhe se quiser apoiar o canal aí se quiser ser membro do canal é isso aí, se inscreva no canal compartilhe, é nóis, chama valeu e obrigado e aí, ó e aí, ó e aí, ó